Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone e você está aqui no canal Mimusas e sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês uma dica bem rapidinha para estar decorando o festinho em casa, que é uma mini bandejinha para docinhos, palitinhos para topo de bolo, enfeite de doce, né? E também a caixinha cubo, tá bom? É tudo bem simples, bem improvisado para estar fazendo a comemoração sozinha em casa, sua família, né? E antes de começar o vídeo eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e não esqueça de deixar o seu like. E se você estiver assistindo aí da página Mimus da C no Facebook, também não esqueça de estar deixando o seu like no vídeo, estar compartilhando nos grupos, nas suas redes sociais e também curtindo e seguindo a página para estar ajudando no crescimento da página também, tá bom? E aqui na descrição do vídeo eu vou estar deixando para vocês todas as minhas redes sociais, inclusive o Instagram, tá bom? E bora lá para o vídeo! Então pessoal, vamos começar com o nosso, com as nossas lembrancinhas improvisadas. A primeira que eu vou fazer, gente, é essa caixinha aqui, a gente fala caixa cubo, né? Eu fiz ela no papel cartão, tá? Acho que é papel cartão que fala, né? É papel cartão, ó. E aí eu coloquei aqui na frente uma tampinha de V.A. amarelo com letra preta, por que, gente, que ficou nessa cor? Porque eu usei para fazer um painel o papel cartão como base e sobrou uma folha. E aí eu tô reaproveitando essa folha para fazer essas caixinhas, tá? Porque eu tô fazendo umas lembrancinhas para minha cunhada, tá bom? Então é só no improviso. Aí na casa de vocês, vocês façam na cor do tema, tá? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou estar deixando para vocês na descrição do vídeo o link de onde vai estar o molde para vocês dessa caixinha, tá? E aí eu adaptei nesse tamanho. Você pode fazer maior, pode fazer menor. Então vamos lá. Vai estar aqui a sua... a sua caixinha. E aí você vai começar a vincar. Lá no molde vai estar certinho para você onde você tem que vincar. Deixa eu ver se eu acho a minha régua maior. Ó, vou colocar a régua aqui e vou começar a vincar, tá? Ó, vou usar um cartão velho aqui, que não tem espátula. Eu não sou profissional da papelaria não, tá, gente? É só um quebra galho. E aí, ó, vamos começar a fazer os vincos, tá? Vai estar marcadinho no molde para vocês onde que tem que vincar. Vincar. Vincar de um lado. Cada abinha a gente vai vincando, tá? Ó, para cada abinha a gente vai vincando. Ó, marcou aqui, eu vou e vim. Tá? Dá para fazer na cor que vocês quiserem. Então, ela vai fazer uma festinha só para olhar o pessoal que morar na casa, para comemorar o aniversário do filho. Então, ela está fazendo uma coisa bem simplesinha e eu estou ajudando ela. Ela comprou as coisas e eu estou montando umas pecinhas de decoração. Depois eu vou deixar para vocês a foto do que eu já fiz, para vocês se inspirarem, tá? E aí, você vai vincando. Cada partezinha que tiver a pontilhada no molde, você vai vincando, tá? Pronto, gente. Ó, tudo vincadinho, ó. Tá? Vai ter os pontilhadinhos lá, vocês deixando tudo vincadinho, ó. As abinhas aqui. Essas abinhas aqui. E aqui, essa aqui ficou meio tortinha. Olha, assim. Tá, ó. Essas duas abinhas e a abinha da tampa. Então, agora vamos fazer a montagem, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar com essas aqui. Você pode usar cola branca, fita dupla face, cola quente. Eu vou usar cola instantânea. Tá? Porque ela é mais rápida. E como esse papel é grosso, então não tem problema de manchar, tá? Ó, vou colocar aqui a tampinha. Ó. Ó. E essa abinha aqui, eu vou dobrar por cima dessa abinha aqui. Tá? E a outra também, ó. Dá para fazer com cartolina também. Tá? É uma coisinha bem simples em casa. Então, dá para improvisar, né? Ó. Ó. Tá? E agora, essas duas abinhas aqui também. Essas abinhas, elas são sempre para dentro, tá? Então, vocês podem fazer a caixinha cubo maior também. Tá? Para colocar as letras. Escrever o nome da criança e colocar em cima da mesa. Fica bem legal. Tá? Como aqui só tem uma folha, não vai dar para o nome inteiro. Então, eu vou fazer algumas caixinhas e colocar as iniciais, que é o P e o M, né? Que é Pietro Miguel. Ó. Coloquei aqui, ó. Ó. A cola instantaneira é rapidinha. Ó, que bonitinho que ficou, gente. Ó. Aí vem a tampinha aqui e fecha. Tá? Como o tema da oferta é amarelo e preto, né? Gente, repara não. Samão está brincando aqui. Pera aí. Voltei, gente. Ó. A tampinha, né? Branca. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou improvisar aqui uma tampinha. Eu vou pegar aqui o EVA amarelo. Tá? Eu vou pegar aqui o meu EVA amarelo. Vou marcar aqui. Vou usar a base de baixo. Eu vou usar um palitinho. Tá? E vou cortar. E vamos cortar aqui. Deixa eu pegar meu tesouro. Tá? Então, dá pra você improvisar na sua casa, uma festinha só. A família que mora na casa, né? Porque a gente tá na pandemia, não pode ficar fazendo festa, a estona, não. Mas é uma comemoraçãozinha só às pessoas que moram na casa, não tem problema. Ó. Fez essa parte aqui, eu vou colar aqui na tampinha. Tá? Vou usar cola instantânea mesmo. Pode ser cola quente. Ó, eu vou até usar cola quente aqui pra vocês verem, ó. Ó. Cola quente. Criança gosta de ter um bolinho, né? Mesmo não podendo a gente fazer festa, vamos fazer só uma comemoraçãozinha pra não passar em branco. Ó. Fiz aqui. Fecha aqui. Ó. Vai ficar assim. Tá? Aqui eu já fiz um P, então vou fazer um M. Eu fiz um moldezinho de um M. E eu vou fazer aqui no EVA preto. É tudo retalhinho que eu tenho aqui em casa, tá, gente? Porque... Como eu tô sem material, então eu não posso fazer muita coisa, não. Ó. Tá? Tá? Esse trabalho aqui, gente, é voluntário, tá? Eu não tô ganhando nada pra fazer ele. Tá? Eu falei pra ela comprar os materiais e que eu ia fazer essas decorações pra ela. E aí, eu já fiz o painel, as bandejinhas. E... Sobrou esse papel cartão, tô fazendo aqui com os retalhinhos de EVA essas caixinhas. Ó. Tá? Você faz um M, uma letra aí, ó. Ó. Mzinho. Ó. Tampinha pra cá. Ó. Deixa eu pegar cola aqui, ó. O bico ali entupiu. Coloca na tampa. Dá uma apertadinha. Ó. As caixinhas estão prontas. E aí, depois, é só você deixar em pézinho, assim, ó. Só as... As letra... As tampinhas aparecendo, não tem problema nenhum. Agora, eu vou testando vocês a fazer uma mini bandejinha com CD pra tá colocando docinhos, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho o CD. Eu já encapei um lado com preto. E vou encapar o outro lado também. Tá? Deixa eu... Abri o bico da minha cola. Vou usar depois. Vou usar cola quente. Ó. É claro que se você tiver bastante material aí, ó. Você pode ficar pra chamar. Você pode usar um enviado de glitter. Aqui é todo um emprego. Mas feito com muito carinho. Ó. Vou ter essa partezinha aqui. E vou cortar o excesso. Tá? Eu já fiz. As outras eu fiz, eu coloquei um bonequinho, né? Porque o tema é círculo de fogo. Ela imprimiu os robôzinhos e eu coloquei aqui em cima. Aqui eu vou colocar a inicial do nome dele. Encapei dos dois lados. Vou pegar aqui o EVA amarelo. Eu vou dobrar aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou cortar uma tira fazendo onda assim, ó. Tá? Ó. Com a tesoura. Sem monte. Ó. Vou cortar assim, que dá pra você aproveitar esse e esse aqui também. Ó. Fiz essa parte aqui. Vou tirar esse excesso aqui. Ó. Não vou jogar fora essa tirinha. Porque eu vou ensinar vocês a fazer um palito decorado pra o topo de bolo também. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Fiz essa parte aqui. Eu vou começar... A passar essa fita aqui, ó. Pra fazer um detalhezinho da bandejinha. Estou fazendo com CD, porque eu tenho bastante CD aqui, tá? Mas se você não tiver CD, você pode fazer com tampa de vasilha, sabe? Que às vezes as vasilhas quebram. E fica só as tampas. Aquelas... A gente chama de tapoer, né? Mas tapoer é a... E a marca. Tá? Então, você pode estar usando aquelas tampinhas de tapoer, né? De vasilhinha. Pode fazer de papelão também. É só que usar a criatividade aí. Tá? E se você estiver gostando da dica, não esquece de deixar o seu like, a sua curtida aí, tá? De estar se inscrevendo no canal e estar ativando o sininho. E se você estiver assistindo lá da página, porque também eu vou colocar na página, não esquece de curtir o vídeo, de curtir a página e também seguir a página, tá? Pra estar me ajudando. E também compartilhando pra estar ajudando mais mamães aí a estar economizando. E também você, artesã, tá? Sem ideia aí, ó. Pra fazer os kits de aniversário, mas em conta com os seus clientes. Essa é uma opção. Fiz essa parte aqui, ó. Tá? Vamos deixar reservado, vamos pra base. Essa aqui eu vou fazer baixinha. O que que eu tô utilizando aqui? Isso aqui é um potinho de fermento em pó, tá? Eu passei cola na tampinha e travei a tampa, tá? Vou pegar aqui umas faixinhas, uma faixinha de EVA. Mesma coisa eu fiz com os outros. Os outros eu usei ponta da parte de cima da garrafa, usei copinho de requeijão, tá? Aí você usa o que você tiver aí à sua disposição. Tá? Eu fiz umas mais altas, umas mais baixas, vai ficar bem legal. Se você quiser pintar também, dependendo do tema, se for um tema pra menina, vocês podem tá colocando bastante glitter, bastante perlas, fitas, tá? Ó. Fiz isso aqui, gente. Tive excesso. Eu tô passando essa fita porque nos outros eu também passei, tá? Ó, passei essa fita aqui. Aqui eu não vou passar porque não vai ficar aparecendo. Vem aqui no meio, ó, põe o dedo bem no meio aqui, ó, que vai marcar o CD, tá? Vai ficar marcado o buraquinho do CD, você vai saber onde você tem que encaixar a base, ó. Cola quente. Eu prefiro pra fazer essa parte aqui a cola quente, tá? Eu acho que adere melhor ao plástico do que a cola instantânea. Ó, vamos colocar aqui. Apertar. E virar. Olha aí, gente, já temos uma mini bandejinha. E eu vou fazer agora o quê? Eu vou fazer uma letra e vou colocar, espetar um palitinho aqui e colocar a letra. Então, agora a gente vai fazer a letra e eu vou ensinar vocês a fazer o palitinho decorado também, beleza? Então, vamos lá, gente. Voltei. Aqui eu fiz um círculo. Deixa eu medir aqui, que eu usei a boca de uma canequinha pra medir. Tem sete centímetros e meio. Coloquei a inicial dele de amarelo aqui e fiz outro em preto, tá? Que eu vou colocar as uma em cima da outra, assim. Aqui eu tenho um palito, um palito de churrasco de vinte e quatro centímetros. Recortei aqui duas faixinhas de EVA bem fininha e compridinha, tá? Uma amarela e uma preta. Vou até dar uma esticadinha aqui pra ficar mais fino. Ó, vamos começar. Pega aqui, coloca um pouco, passa a cola instantânea. Só de um lado, só do palito. Vou colocar aqui, ó. Colar os dois juntos. Deixa eu ver onde eu passei a cola, não tô enxergando. Ó, tá desse lado aqui, ó. E vou começar a colar. Ó, tá? Aí eu vou virar ela pra mim, assim. Ó, com as duas, eu vou começar a encapar esse palitinho, ó. Vai ficar com duas cores, tá? Às vezes você não acha pra comprar, que nem eu moro no interior, é difícil achar aqueles canudinhos coloridos, né? Então, aí a gente tá... Eu tive a ideia de estar improvisando aqui, ó. Tá? Como eu tenho a impressora, mas a minha impressora tá sem tiquem também, a minha, aquela de cartucho, não tá muito boa. Poderia fazer no papel, né? E encapar. Também. Mas, assim também dá pra improvisar. Ó, vai passando. Você pode encapar o palito todo, ou só até onde você for usar. Ó. Eu não vou usar o palito inteiro grandão assim, tá? Então, por isso que eu só coloquei até aqui. Ó. Prontinho. Você tem o palito decorado pra fazer topo de bolo. E eu fiz topo de bolo com esses palitos decorados, depois eu vou estar deixando aí pra vocês a foto. Tá? Fiz aqui, ó. Aqui eu vou cortar esse pedaço. Ó. Cortei um pedacinho. Não vou fazer muito grande, porque como eu falei pra vocês, é uma festa simples em casa. É um bolo pequeno, coisas, né, muito exageradas. Então, não tem necessidade de fazer muito alto. E também a bandejinha é baixinha, tá? Deixa eu ver se eu achar meu empate aqui. Achei. Vou cortar mais um pedaço aqui. Agora sim. Passa a cola aqui. E vou fazer... Um rolinho aqui, gente, ó. Tá? Vou fazer um rolinho. Ó. Vai enrolando e faz um rolinho. Tamanho que você quiser, tá? Pra mim, já tá bom desse tamanho, tá? Ó. Passa a colinha aqui. E corta o excesso. Ó. Vai ficar assim. Vamos pegar agora a nossa letrinha, tá? Vou passar um fiozinho de cola aqui. E vou colocar o círculo aqui, ó. Tá? Vai ficar assim. Beleza? Ficou meio tortinho, mas tá bom. Ó. E aí, eu vou passar a cola instantânea aqui. Ou cola quente, tanto faz. E vou colocar esse outro aqui. Nem quiser, pra mim não precisa, né? Mas, pra dar um acabamento legal. Ó. Agora sim. Eu vou passar a cola aqui embaixo, nesse rolinho que eu fiz. Vou pôr o dedo aqui, pra saber onde tá o buraquinho do CD. E vou encaixar aqui. Ó. Não sei se vai dar pra vocês verem direito. Deixa eu ver. Mas aí, eu vou deixar na foto pra vocês de como ficou em pézinho. Tá bom? E aí, gente. Essa aqui foi a minha dica de hoje. Tá? De você improvisar aí na decoração do seu filho. Você pode fazer essas bandejinhas de várias alturas, ó. Caixinhas. Os palitinhos você pode fazer também de várias alturas. Pra tá montando aí os seus topos de bolo, tá bom? E essa aqui foi a minha dica rapidinha pra vocês. Se você gostou dessa dica aqui, não esquece de se inscrever no canal. Apertar o sininho pra não perder nenhuma novidade. E também tá compartilhando. E se você estiver vendo lá da página também. Não esquece de curtir o vídeo. Tá seguindo e curtindo a página também. E compartilhando aí, pras mais pessoas aprenderem a fazer. Tá bom? E até a próxima dica, gente. Tchau! 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 Tchau!